A gente está aqui em União de Vila Nova, uma vila aqui de São Miguel Paulista, que fica divisa com barulhos. Teve um processo de urbanização bem tenso e aí melhorou bem aqui a situação. Mas é um lugar que carece ainda de muitas coisas. Então, a gente tem uma variedade muito grande. Tem muita frutífera ainda crescendo, ainda está pequena. Aqui tem goiaba, tem manga, tem araçá, tem limão. Aqui é um sistema de tratamento de esgoto que está em construção. Mas a ideia é que quando dá a descarga, vem de embora para a Sabesp também, vem para cá. E a gente consegue fazer o tratamento natural aqui. E ela é uma das nossas composteiras. A gente consegue ter um composto pronto em 18 dias com a técnica que a gente utiliza aqui. Então, dá para compostar toneladas. As próprias pessoas que trabalham aqui são da comunidade, também tem acesso a uma alimentação melhor. As crianças plantaram de manhã e aí já tiramos hoje. E às vezes as pessoas vêm pegar um chazinho, assim, né? E pegam gratuitamente. Ah, eu quero só fazer um chazinho ali para minha filha que está gripada, né? O que tem direto. E você tem um serviço ambiental, né? Para o bairro, assim. Não só, assim... É um embelezamento, né? Que você vê aqui muitas borboletas, pássaros, flores, abelhas, polinizadores. Mas você melhora o microclima da região, né? Mas eu acho que quem mais gosta é as crianças e os idosos. Eles adoram, assim. Aí dentro, né? Esse é o nosso também, ó. Ó, de nós duas aqui. Mas esse é o meu. É, nós vamos piantar outro. É, isso é uma cenoura. E a cenoura, que não está todo mundo, mas vamos piantar outra coisa. Através desse recurso, né? A gente conseguiu comprar algumas ferramentas, né? Umas máquinas de mercenaria, assim, básicas. E a ideia é pegar madeiras descartadas, né? Tem muitas madeiras que são descartadas no meio urbano. E com essas madeiras a gente ressignifica elas, né? A Kombi, ela... Ela deu um... Como que eu posso dizer? Uma sobrevida, assim, uma energia, né? Consegue buscar insumos, às vezes, que precisa. Palha, insumos pra mercenaria, madeiras. A Associação de Agricultores da Zona Leste, que a gente faz parte, conseguiu fazer vendas coletivas graças a essa Kombi, né? Essa é uma coisa que a gente nem imaginava que ia acontecendo inicialmente. A gente achou que ia ficar aqui com a gente, então... Mas extrapolou aqui, né? Então acabou servindo toda a Zona Leste. É um grande apoio. Não é um pequeno apoio, não. Porque faz toda a diferença esse apoio, né? É bem... É um apoio, assim, totalmente estratégico. Então tem um impacto enorme, assim. E aí Eu quero chamar... Eu quero chamar... Legenda Adriana Zanotto